Segurança alimentar, algo indispensável no nosso dia a dia. E para conquistá-la é fundamental a limpeza. Essa palavra curta tem inúmeros significados. No dicionário, representa pureza e até perfeição. Na vida real, cheiro agradável, ambiente organizado, lugar convidativo. Na aparência física, um toque imprescindível e necessário para um bom relacionamento. Nas empresas, uma autenticação de cuidado, zelo e respeito pelos clientes. Porém, não é tão fácil manter essa palavra viva na prática, principalmente no âmbito das empresas que lidam com alimentos. Os desafios diários em manter um ambiente limpo e uma segurança alimentar adequada ocorrem devido à ação das pragas que atuam de modo a tornar sua empresa mal vista pelos clientes. São baratas, roedores e todo tipo de pragas que conseguem acabar com a credibilidade de uma empresa quando vistas caminhando por seus ambientes físicos. Pensando nesse contexto, a Máxima Saneamento Ambiental possui equipamentos altamente sofisticados para combater esses inimigos das empresas. Sua equipe qualificada é treinada nos maiores centros especializados do país. A Máxima tem um programa que inclui o treinamento em empresas parceiras e envia uma pasta com toda a documentação requerida por órgãos fiscalizadores, possuindo tecnologia para controlar todos os problemas envolvendo pragas, desde baratas mais resistentes até situações extremas envolvendo roedores persistentes. São 15 anos de experiência trabalhando com controle integrado de pragas em restaurantes, supermercados, indústrias, hotéis, shoppings e comércios em geral, com altos níveis de satisfação. Não permita que as pragas manchem a imagem da sua empresa. Chame a Máxima Saneamento Ambiental. Saiba mais acessando o nosso site www.máxima-saneamento.com.br Máxima Saneamento Ambiental. Controlando pragas para fortalecer a imagem das empresas. Quando for renovar seu contrato, ligue para a Máxima. 3223 0789 Máxima Saneamento Ambiental.